Salut, ça va? Je m'appelle Alana e j'apprends le français. Mesmo usando a internet e o que tivesse ao meu alcance. Bom, eu já aprendi por muito tempo, por muito tempo, inglês e espanhol na escola. E depois eu fiz um curso fora da escola, né, numa escola de inglês. E hoje eu falo super bem o inglês, dou aquela enrolada básica com espanhol, mas o sonho da minha vida sempre foi aprender francês. Eu não sei porquê, mas a França sempre foi o país que mais me chamou a atenção quando eu era criança mesmo. Desde muito pequenininha, o meu sonho já era falar francês e ir pra França. E eu gostava de tudo relacionado à cultura francesa. E isso continua até hoje, tem vários elementos aqui no meu quarto, dá pra vocês verem. E aí eu sempre quis aprender francês. E eu resolvi pegar firme esse ano e também no ano passado. Eu vou falar pra vocês aqui as minhas três maiores dificuldades em aprender francês sozinha. E também vou dar dicas dos sites e vídeos que eu estou usando pra aprender francês. Bom, eu achei que o francês é até mais fácil de aprender do que o inglês, porque as palavras são mais parecidas com a nossa língua mesmo, com o português. Então eu estou achando até que mais fácil do que na época, o quanto que eu demorei pra aprender o inglês. Eu moro em São Paulo, então existem cursos de francês aqui, existe a Aliança Francesa. E a Aliança Francesa até tem um curso online mesmo, caso na sua cidade não tenha nenhuma unidade deles. Mas eu não queria gastar dinheiro com isso agora, até porque eu não tenho dinheiro pra gastar com isso agora. Então eu comecei assim, improvisando mesmo. A primeira forma que eu comecei foi tentar associar o que eu aprendi do inglês, como que eu comecei a aprender inglês, e aí tentar passar isso pra francês. Então eu pensei primeiro, o que eu preciso aprender? Me apresentar? Verbos? Então eu ia lá no Google e procurava, tipo, verbo ser e estar, em francês. E aí eu lia como os verbos e colocava pra ouvir, tipo, não vou o tradutor. Só que era um jeito muito difícil, porque não tinha ninguém meio que me guiando, sabe? Eu tinha que fazer tudo sozinha. Eu aprendi assim, mas estava muito difícil de pegar pronúncia, de ouvir, de aprender isso em frases, tipo, ter exemplos de frases. E eu nunca sabia, tipo, se o site que eu estava pesquisando era realmente confiável, se realmente estava me ensinando de um jeito ok. Então eu mudei pra uma outra tática. Eu conheci um canal no YouTube, que é o Imagers, eu acho que é assim que se pronuncia. E era um homem, provavelmente francês, que estava ensinando francês e inglês. Então pra mim na época foi ótimo, porque eu já treinava o meu inglês, porque ele falava tudo em inglês, e explicava, passava isso pro francês. E me ajudou a aprender muito francês, tipo, as pequenas frases, tipo, me apresentar, e primeiros verbos, como conjugava verbos, a pronúncia, tinha vídeos só de pronúncias. Então eu aprendi coisas, por exemplo, que o S quase nunca é pronunciado, se não, nunca mesmo. E esse, tipo, a pessoa te ensinando é muito mais fácil do que você lendo e buscando, assim, tipo, de qualquer forma, porque você fica meio perdido quando é só você por você mesmo. Então me ajudou bastante. Só que nesses vídeos eu sentia a falta de exercícios pra eu treinar, tentar ouvir frases, tentar escrever frases, eu sentia a falta de ter exercícios. Então eu conheci um site maravilhoso, que é o que eu tenho usado, que é o Duolingo. Eu vou deixar... ou Duolingo, eu não lembro. Mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, que é um site muito bom. E ele te ensina um idioma, que no meu caso é o francês, né, do português pro francês, com você meio que traduzindo frases. Então tem vários exercíciozinhos em que você ouve, tem pra você falar, tem pra você escrever, tem pra você ouvir em francês e passar pro português, ler em francês e passar pro português, ou ler em português e passar pro francês. Então, tipo, é muito legal. Não tem muitos textos, coisas assim. Então você meio que aprende fazendo. Tem, por exemplo, uma frase em francês, vamos pegar uma frase qualquer, tipo, salú, que é oi, olá. Aí você passa o mouse e vai estar lá escrito oi. Então você já sabe o que aquilo significa. Mas vai estar lá, traduza para o português, vai estar salú, e você vai escrever oi. E aí ele vai aumentando isso, tipo, não é assim de qualquer jeito. Tem várias unidades, por exemplo, você tem uma unidade de apresentação, tem uma unidade de perguntas, tem uma unidade de verbos, tem uma unidade de roupas, de animais, de comidas. E aí conforme você vai aprendendo, você vai... tudo vai juntando. Eu cheguei já num ponto, eu tô fazendo há mais ou menos um mês, eu acho. E eu nem faço todo dia, eu faço mais quando dá tempo. Mas às vezes eu faço várias unidades num dia só, às vezes eu faço uma por dia, e assim vai. E agora eu comecei a aprender frases inteiras, juntando animais, comidas, verbos. Então é bem interessante, eu super indico pra vocês. Bom, as minhas maiores dificuldades com francês, primeiro foi achar material, né? Porque diferente de quando você estuda inglês, o mundo inteiro tá em inglês. Então, jogos de videogame podem te ajudar, canais gringos em inglês tem um monte, filmes, livros, a maioria das coisas que a gente recebe aqui em outros países são coisas britânicas ou americanas, elas estão em inglês. Então o conteúdo em inglês é muito mais rico do que o conteúdo em qualquer outro idioma. Então pra você achar músicas em francês, canais de youtubers em francês, coisas que estejam em francês já é um pouco mais difícil. Então a gente não conhece, assim, grandes cantores franceses. Então você tem que ter um pouquinho mais de força e de vontade e dar aquela mergulhada na cultura francesa pra conhecer escritores franceses, conhecer livros em francês, conhecer músicas em francês. Então é um pouquinho mais difícil do que o inglês que tá ali espalhado em todo lugar. Então você precisa de um pouquinho mais de tempo e de vontade de aprender pra pesquisar coisas em francês, pra você meio que se incluir na língua. Eu acho muito importante que quando você tá querendo aprender um idioma, você ouvir músicas naquele idioma, você tentar falar naquele idioma com você mesmo, pra você meio que se inserir naquilo e não ficar sempre traduzindo, pra você se sentir naquele idioma. Quanto mais coisas tiver ao seu redor naquele idioma, mais fácil é aprender. E é óbvio que é muito mais fácil encontrar coisas em inglês, porque o inglês meio que é a língua universal hoje em dia, né, do que em francês. Mas com paciência você vai achar várias coisas legais, já descobri vários cantores legais, até posso falar disso num outro vídeo. Uma outra dificuldade que eu tinha em francês é que diferente do inglês, que não conjuga verbo, o francês, assim como o português e o espanhol, conjugam o verbo. Então tem toda aquela coisa, por exemplo, aqui é eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, enquanto no inglês é sempre speak, 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 no máximo tem um S ali no he, she, it. Agora o francês não, as coisas vão mudando, por exemplo, o verbo ser e estar deles, que é je suis, tuer, ele, aí você vai pros plurais, já é vous êtes, nous sommes, então você tem que ir decorando essas terminações. Diferente do inglês, o francês conjuga verbo, e eu acho isso bem chato, porque não basta você aprender aquela palavra ou o verbo, você também tem que aprender a conjugar. Mas assim como o português que segue uma linha, tipo, eu falo, você fala, eles falam, o francês também segue isso, as terminações meio que acabam sendo sempre iguais. E você vai pegando o jeito disso, mas é uma coisa que no começo já te irrita um pouco, porque você tem que aprender aquela palavra em todas as conjugações, pra todas as pessoas. E outra coisa extremamente difícil que eu acho no francês é de você pegar a pronúncia. A pronúncia é totalmente diferente, o R deles é bem aqui na garganta, é totalmente diferente do nosso R. E assim vai, e o jeito como eles falam é muito diferente do jeito que a gente fala, então a pronúncia é uma coisa que eu realmente tenho bastante dificuldade, mas você vê o que vai pegando também, quanto mais você ouve, e mais você tenta falar, mais você vai pegando. Não é fácil aprender francês em casa, confesso que eu tô louca pra poder entrar num curso, na verdade meu sonho é fazer um intercâmbio, passar umas duas semanas lá, assim, não precisa ser mais do que isso, mas aprendendo francês lá. Mas pra isso eu quero primeiro aprender um pouquinho aqui, e gente, é super possível, não é fácil, mas é muito possível, eu tô estudando já faz um tempinho, e eu já consigo entender algumas coisas de música, ler algumas coisas, falar algumas coisas, eu consigo me apresentar, eu consigo descrever objetos, descrever lugares, fazer perguntas. Então não desista, eu conheço muitas pessoas que falam, ai meu, você tá aprendendo francês, meu sonho era aprender francês, então comece, mesmo que você não tenha muito tempo, comece, tem vários aplicativos que você pode baixar. Um site ótimo de você usar é esse do Duolingo, se você entende um pouquinho de inglês, você consegue acompanhar o Imagers, e eu acho que tem uma versão dele também em espanhol, eu não tenho certeza, mas eu vou deixar o canal aqui embaixo, e existem vários sites hoje em dia que falam de francês, que ensinam francês, então é só você correr atrás, a minha experiência tá sendo muito positiva, eu tô aprendendo francês bem mais rápido do que na época eu aprendi o inglês, porque o francês é uma língua mais parecida com a nossa língua materna, que é o português, né? E é muito legal, assim, é muito legal quando você começa a formar frases, entender algumas frases, e o Duolingo ajuda muito com isso, porque ele tem exercício de você escrever, ele tem exercício de você ouvir, e ele tem exercício de você ler, então, tipo, é meio que bem completão. Bom, pessoal, é isso, esse é o vídeo de hoje, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, que eu tô sempre dando dicas legais sobre aqui, sobre a minha faculdade, moda, beleza, dai, e também pra gente fazer alguns vídeos falando sobre francês. Se você já fala francês, desculpa se a minha pronúncia, ou se os meus exemplos não foram muito bons, eu ainda estou aprendendo, e é isso, gente, não desista, se você quer aprender qualquer idioma, tem, a gente tem uma ferramenta maravilhosa hoje em dia, que é a internet, então, até mesmo em inglês, eu aprendi muito de inglês, assim, na escola, e com a internet, ouvindo música, traduzindo música, então, tente, use as ferramentas que você tem, tem vários livros baratinhos, tipo, guia de conversação, principalmente nas livrarias, tem muito disso, banca de jornal, a internet tá aí, gratuita, tem muitos vídeos, tem muitos youtubers que ensinam outras línguas, então, é só você procurar. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse meu aprendizado de francês, pode deixar aqui embaixo, que eu tento responder, e eu espero que vocês gostem, que isso seja um incentivo, pra você que tá querendo aprender francês, ou aprender qualquer outra língua. Até o próximo vídeo. Au revoir!